Fala galera, eu sou o Brenner Mariano e bem-vindos para mais um vídeo maravilhoso aqui do canal Galera, é o seguinte, hoje, como vocês estão vendo, eu não estou no meu apartamento, né? Hoje eu estou na minha casa nova, pelo menos por esses próximos dias aí pra frente, essa semana inteira aí, ó Essa vai ser a minha casa nova, em que vocês vão me ver em vários vídeos aí pra frente A Natália está ali atrás, ó Fala, amor Oi, galera Tá vendo? Fala com eles onde a gente tá Galera, a gente tá na costa do Saúlip Ai, meu Deus do céu Mariano Não, mas qual cidade a gente tá? Salvador É, galera, é o seguinte, estamos na costa do Saúlip, pra quem já conhece sabe que aqui é um paraíso É uma delícia, é um dos melhores lugares que eu já fui Aqui é a nossa nova casa, né? Nesses últimos, nesses próximos dias, pra falar a verdade Hoje eu vou fazer um tour pra vocês por aqui, pra vocês verem onde a gente tá ficando Eu já vim uma vez, já até fiz uma tourzinha aqui uma vez, a última vez que eu vim pra cá Mas, dessa vez eu vou fazer um tour, porque a gente tá, vocês vão acreditar, a gente tá na suíte master Exatamente, a gente tá no melhor quarto da costa do Saúlip, tá? A gente tá no top, do top do top, suíte master Então, vou mostrar pra vocês, olha só, se liga Aqui é a porta onde a gente entra, né? Normal Entrou, entrou e a gente já tem essa visão aqui, ó Aqui é como se fosse uma salinha, sabe? Uma copa e tudo mais Ali, uma mesinha pra gente comer, pra gente conversar, pra gente trabalhar, fazer alguma coisa Aqui tem a nossa cama, tá uma bagunça a nossa parte aqui Aqui é a nossa cama, aqui dentro tem um frigobar, um cafezinho ali pra gente tomar se a gente quiser Aqui dentro, ó, deixa eu mostrar Aqui dentro é simplesmente o nosso banheiro, com essa banheira maravilhosa Aqui, ó, olha o tamanho do lugar que choveu, galera Olha o tamanho do espaço pro choveu Parece uma sauna, de tão grande que é, entendeu? Aqui é onde a gente faz as necessidades, não precisa nem ficar mostrando Calma aí que tem mais, calma que tem mais Ó, saindo aqui, ó, cama, Natália, essa salinha gostosa Aqui é um lavabo, é aqueles banheiros que não tem chuveiro É só um banheiro mesmo, social e tudo mais Ali, ó, outra cama, né? Aqui do outro lado Você pode até fechar aqui, ó, se você estiver com amigos Eles fecham aqui, vira praticamente um quarto Aqui é essa outra cama, né? Na verdade aqui não é uma só, são duas camas, você pode separar e tudo mais Aqui tem um outro banheiro pra essa galera Nesse não tem banheira O de banheira é só naquele topzão lá, ó, gostoso lá, ó Se bem que esse aqui é um topzaço, né? Olha isso, é maravilhoso O banheiro ele fica separado aqui e tudo mais Ai, enfim, é uma delícia, né, meu bem? Sim, eu tô dando café E agora vem o principal Não, calma aí que vem o principal, calma aí que vem o principal Essa varanda aqui vem de lá até lá do outro lado Olha só a vista que a gente tem daqui Ali é o segurança do hotel e tudo mais Uma galera jogando um futebol ou um vôlei Não sei o que eles estão jogando Ai, olha que delícia, olha pra cá Piscina de bordo infinita Olha que maravilhosa Tem a galera ali se divertindo e tudo mais E sabe o que é mais incrível? O mais incrível é que aqui, a praia, ela é totalmente preservada Entendeu? Eles aqui da Costa do Saúl, eles preservam demais Toda a integridade da natureza Eu acho que se não tivesse esse hotel aqui A praia não seria tão preservada como ela é Sério mesmo, vocês não tem noção Tem plaquinha em todos os lugares Aqui tem desova de tartarugas Entendeu? E eles sempre prezam muito por isso aqui Entendeu? Isso é muito incrível Porque você tem a certeza de que você vem E você tá num lugar maravilhoso Você tá num lugar totalmente natural, saudável E em paz Né, meu bem? Sim, eu tô fazendo meu café, olha só Tá suja a garrafa, a xícara que eu tomei ontem à noite E eu tô com preguiça de buscar outra Tô fazendo um cafezinho pra eu tomar de manhã lá Hum, delícia Isso é o que na sua mão? É açúcar Ô, meu bem, café com açúcar? Sabia que tem gente que toma sem açúcar? Não consigo gostar, não É, realmente eu também não gosto sem açúcar não Tá rio Aí a gente bota ele aqui Tá pronto Não, esse cheiro tá bom, viu? Tá uma delícia, não tá? Não, tá um cheirinho tão gostoso Gente, né, repara quando você não consegue ir no notebook e tudo mais É, galera Vou mostrar pra vocês um pouquinho do hotel também, né? Porque não é só o quarto Na verdade tem todas as áreas aqui da Costa Saip E são muito gostosas, entendeu? Então fiquem espertos Que vocês vão ver com a gente aqui Gente, é o seguinte Estamos indo agora pra área da piscina Como a gente não tá no primeiro andar A gente tem que pegar o elevador E olha que chique esse elevador Nossa, esse elevador é mais chique que o normal, né? Chique É mais chique Então, enfim Vamos lá pra área da piscina E vocês vão ver que chique que é a área da piscina aqui, galera Olha isso, galera Estamos chegando aqui agora na área do hotel Na área mais gostosa Olha os passarinhos aqui andando Os passarinhos aqui fazem parte do hotel, você sabe? Exatamente Fazem parte chique, né? São funcionários do hotel Gente, os funcionários aqui são muito educados, sério Eu amo educação Tipo assim Eu sou uma pessoa muito educada Olha isso, gente Aqui é muito maravilhoso Do nada falando de educação Do nada já muda de assunto, né? Vamos lá na área da piscina Pra mostrar a galera Gente, vocês não tem noção Isso aqui é um verdadeiro paraíso E aqui que a gente vai morar Por esses próximos dias, tá, meu bem? Graças Olha, gente Será que você tá feliz? Eu tô muito feliz Aqui é lindo Nossa senhora Olha só, galera Olha só Olha que lugar maravilhoso, meu amor Oi Olha isso, galera Se liga Nessa piscina maravilhosa Com a borda infinita ali, ó Pra praia Tá vendo? Olha só Meu Deus Vamos mostrar lá, galera Olha, galera A gente sai um pouquinho da piscina Vemos aqui pro lado Pra vocês virem mais ou menos Por um outro ângulo, tá vendo? A gente tá indo agora pra praia Né, meu bem? Sim Olha isso, galera Perto do mar, a gente é mais feliz Totalmente verdade Realmente eu acho que eu fico até mais feliz perto do mar, meu bem Ainda mais aqui na Bahia Não, aqui é maravilhoso Ai, eu amo, velho Eu tenho uma paixão, assim, diferenciada Pelas praias do Nordeste Pelo Nordeste em si Olha isso, galera Olha que delícia Vamos na praia? Tão Pisar na areia Mineiro Quando vem pra praia Tem que pisar na areia Pode tá nublado Pode tá chovendo Tem que passar Tem que passar na praia Entendeu? Mineiro é assim Olha só, galera Aqui que começa a praia Eles até falam aqui A partir daqui Só a pé Você pode passear de carrinho E bicicleta Pela passarela Mais próximos aos autéis São essas aqui Mas aqui, ó Só a pé Entendeu? Praia tranquila Com uma formação rochosa de corais É uma praia de espetáculo Das marés Na maré alta Ela fica escondida Se preparando pro grande momento A maré baixa E aí que ela convida todos Para um banho Nas suas piscinas naturais E eu acho que as piscinas naturais Estão ali agora Quer ver elas? Quero Ai, olha só, galera Olha que delícia Olha isso, galera A gente já desce aqui no deckzinho, ó E já tem a visão maravilhosa De toda essa praia Olha Isso tudo faz parte da nossa casa, amor Nossa senhora Essa areia tá muito quente Meu Deus Nossa senhora Vamos com cuidado aqui, ó Ai, meu Deus Eu tenho que pisar no mar, galera Eu tenho que pisar Vou até tirar o chinelo Vou pegar o chinelo na mão aqui, ó Pisar no mar Tem que ser descalço Pra sentir totalmente Meu Deus Meu pé tá afundando na areia Ai, meu Deus Sai Caraca Que água gostosa, galera Nossa senhora Que água maravilhosa A água não é tão gelada E eu amo Eu amo quando a água não é muito gelada Olha Ai, meu Deus do céu Nossa Que delícia, galera Que delícia Dá pra nascer uma coisa mais gostosa Do que praia, meu amor Aqui, inclusive Vou até tirar essa máscara Pra eu ficar mais relaxado com vocês, né Ai, galera Nossa, que delícia Meu bem Você topa comigo depois Pra gente fazer um desafio aqui na praia Pra galera? Topo Você topa? Você tá com medo de mar? Tem medo da praia? Meu Deus Nossa Galera, ó Seguinte Se vocês deixarem bastante like A gente vai trazer um desafio aqui na praia, tá? Exatamente Vou trazer um desafio cabuloso aqui pra vocês Porque praia dá pra fazer coisa demais Olha isso Meu Deus do céu A água veio toda no meu pé Amor, o que você acha agora da gente entrar na piscina? Eu tô mais quietinha hoje Acho que você deve entrar Nossa, você não vai entrar comigo? Agora não Depois você vai Depois eu vou Então tudo bem Vamos então voltar pro hotel Na verdade a gente já tá no hotel praticamente, né Mas vamos voltar ali Porque eu vou entrar na piscina hoje, galera E ó, é o seguinte Esse vídeo foi mais curtinho Vou deixar eles por aqui Vou finalizar ele por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Foi só pra mostrar mais ou menos A nossa próxima A nossa casa, na verdade Nos próximos dias, né A gente vai ficar mais ou menos Uma semana inteira aqui Gravando muito vídeo legal pra vocês Então não deixe de se inscrever no canal Pra você não perder nenhum Um vídeo que vai sair aqui na praia Fechou? Deixa o like aí também Se vocês gostaram Desse lugar que a gente tá, né Meu bem? Sim Esse lugar é maravilhoso, galera Então deixa o like É nóis Um beijo e tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho